Olá meninos, olá meninas, iniciando mais uma aula e vamos aqui, né, falar um pouco mais, dar um aprofundamento sobre os jogos e sobre brincadeiras, né, falando hoje sobre jogos de improvisação. A aula vai ser rápida, porque este tema é um tema mais prático, né, isso seria melhor se nós estivéssemos pessoalmente para tratar dele. Porém, vou dar uma pincelada aqui rápida para que vocês tenham pelo menos uma noção do que é isso, certo? Trouxe para vocês alguns conceitos do que é jogo, ainda não se tratando de jogo de improvisação, mas de jogo de forma geral, certo? Segundo o dicionário, ele vai ser uma atividade cuja natureza, né, ou finalidade ali, ou objetivo, vai ser a diversão, né, vai ser o entretenimento da pessoa que está praticando aquele jogo, que está participando daquele jogo. Vai buscar, basicamente, se divertir, se distrair, né, vai ter aquela visão lúdica toda, então, aqui temos o primeiro conceito. Também podemos dizer que é uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de regras e define o vencedor e o perdedor. Então, embora seja apenas para a diversão, né, busque ali, principalmente a diversão, vai ter sempre aquele ar de competição, né, vai ter o vencedor e vai ter também o perdedor, né, vai ter, apesar de ser ali a diversão, vai ter também um pouco de competição. Os jogos, eles podem ser utilizados para fins educacionais, né, para transmitir o sentido de respeito às regras, certo? A partir dos jogos, quando a gente leva os jogos para a sala de aula, a gente pode ensinar, através ali, daquela brincadeira, algumas coisas para os nossos alunos, como, por exemplo, o respeito às regras. Vai ter regras pré-determinadas, os alunos vão ter que seguir, então, eles vão levar esse respeito às regras para fora da escola, né, Isso é um exemplo. O respeito aos seus colegas, o respeito aos outros participantes, quando você está ali jogando, você também vai levar aquilo para fora da escola. Então, é por isso que podemos dizer que os jogos, eles podem ser utilizados para fins educacionais, certo? Os jogos, eles vão atuar, né, na melhora da comunicação verbal, da comunicação corporal, da expressão, ferramentas fundamentais, essas, né, para a nossa vivência em sociedade. E esse final aqui, esse conceito, assim, né, falando um pouco sobre jogos, ele já nos traz um pouco do que é esses jogos de improvisação, certo? Então, a partir do jogo, a partir da prática ali, né, a partir da participação do jogo, eu vou poder ter uma desenvoltura na minha expressão, seja ela corporal, seja na comunicação verbal, eu vou poder ali me expressar melhor. Eu vou ter, eu vou começar a ter aquela liberdade, assim, vou me sentir mais à vontade, vou começar a trabalhar melhor as minhas expressões, certo? Então, o jogo também serve para isso, é uma peça fundamental dentro da escola e também fora dela. Os jogos, eles possuem um diferencial, né, tem o objetivo de despertar o interesse de crianças e jovens para a prática regular de atividades físicas, além de ampliar o repertório motor, favorecendo o desenvolvimento nos âmbitos afetivo, psíquico e cognitivo. Quando você joga, você vai sentir aquele bem-estar, não precisa para você ter um bem-estar, para você se sentir bem fisicamente, não é necessário você fazer um exercício físico, aquela coisa enorme, você precisa correr, você precisa ir para a academia, não. A partir do jogo, quando você movimenta o seu corpo, você vai liberar hormônios, você vai ter ali aquele momento da alegria. Então, da mesma forma, desde uma coisa simples até a maior, você vai sentir aquele prazer, você vai sentir aquele bem-estar e vai querer fazer mais. Então, ali você já vai começar a despertar para a prática de atividades físicas e vai ampliar ali o seu repertório motor, favorecendo o desenvolvimento de várias coisas. Por isso que desde criança, desde pequeno, nós temos que ir introduzindo ali na vida daquele indivíduo os jogos, porque eles vão servir de grande valia para quando eles forem crescendo, né, ali o desenvolvimento do seu corpo, do seu organismo e também o desenvolvimento social ali com outras crianças. Aí vamos entrar aqui para os jogos de improvisação, vai ser bem rapidinho. Os jogos de improvisação estão ligados ao teatro e buscam libertar a criança e o ator, né, amador ali no teatro, de comportamentos de palco mecânicos e rígidos, almejando a criação e vivência de novas experiências teatrais. Aí trouxe aqui na figura o exemplo que eu dei até para vocês na sala de aula da Mínica, né, um jogo de improvisação onde ali você vai se expressar, né, tentar expressar alguma coisa através do seu corpo, através ali da sua improvisação para fazer as outras pessoas entenderem o que você está querendo dizer. Mas basicamente os jogos de improvisação estão ligados ao teatro, certo? Você encontra muito disso ali entre os atores, porque ele vai buscar libertar as pessoas que estão fazendo, participando desses jogos de improvisação, vai buscar libertá-los daquela timidez, sabe? Às vezes você está entre as pessoas ali e você está rígido, você está com aquele nervosismo, você está com aquela timidez. Então, a partir do momento que você participa de um jogo, você vai se sentir mais livre, mais leve, mais à vontade. Então, basicamente, os jogos de improvisação são isso. Vai buscar libertar você dessa rigidez, dessa timidez e vai fazer você se sentir mais à vontade no meio onde você está. É por isso que isso é muito importante dentro do teatro, mas podemos trazer também para dentro da escola, para dentro da nossa sala de aula, certo? Para que aquelas brincadeiras, sabe, de quebra-gelo ali no início do ano, para que você possa começar a se sentir mais à vontade dentro da sua sala de aula com seus colegas. Ele é mais ou menos uma elaboração de cenas a partir de um problema, isso dentro do teatro, também podemos adaptar para dentro da sala de aula. Cenas a partir de um problema solicitado momentaneamente, causando uma ação e reação em quem joga e quem assiste. Então, ali no teatro, dentro da sala de aula, nós vamos problematizar alguma coisa, vamos trazer um problema. A partir desse problema, dessa solicitação, os participantes do jogo vão começar a reagir ali, a procurar uma forma de resolver aquilo. Por isso que eu trouxe o exemplo da amímica. O professor, ele pode soltar um tema, um problema, solicitar alguma coisa, e a partir daquela solicitação, a partir daquela problematização daquele tema, você vai, através da sua ação ali, reagir àquilo, para que os outros alunos entendam o que você está querendo dizer. Então, vai causar essa ação e reação, é um problema que vai ser jogado para a turma, para que possa ser resolvido através do seu corpo. Então, é isso, bem simples, bem rápido, certo? Sobre os jogos de improvisação, é algo simples de entender, bem direto. Nós podemos ver isso muito dentro do teatro, que é uma forma ali de atuação, vai ajudar bastante na atuação dos atores, na libertação deles. Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem conversar comigo, que eu tento explicar melhor, tá certo? Até a próxima!